Item número 25, processo 48500-006202-2012, dígito 01, pedido de reconsideração interposto pelas centrais elétricas do norte do Brasil SA, Eletronorte, em face do despacho número 3663 de 2015, que manteve a decisão do despacho número 2410 de 2007 e deu outras providências. Relator, diretor Andréa Pepitone da Nóbrega. A Lei nº 10.438 de 2002 alterou o mecanismo de subrogação da conta CCC criada pela 9.648 de 1998 e regulamentada pela Resolução 245 de 1999 da ANEL. A Resolução 784 de 2002, que regulamenta as modificações decorrentes dessa lei, estabelece as novas condições e os prazos para a subrogação dos benefícios de rateio da CCC em favor de titulares de concessão ou autorização de empreendimentos que substituam derivados de petróleo ou permitam a redução do despêndio atual ou futuro da CCC nos sistemas elétricos isolados. A Resolução 334 de 2003 anula o inciso 3º do artigo 2º da Resolução 784 de 2002, estabelecendo a retroatividade de seus efeitos à data de publicação dessa, ou seja, 26 de dezembro de 2002. A Eletronorte, em 17 de setembro de 2003, requereu o reconhecimento da invalidade de parte da Resolução 784 e da invalidade da alteração introduzida no referido ato normativo pela Resolução 334 de 2003. A diretoria, na ocasião, pelo despacho de 2.410, de 31 de julho de 2017, decidiu conhecer e negar provimento por ausência de ilegalidade do pedido de invalidação apresentado pela Eletronorte. Irresignada a Eletronorte na ação judicial citada, recorreu dessa decisão da ANEL solicitando a invalidação de pontos dos argumentos da ANEL sobre esse assunto. E, mediante o despacho nº 3663, de 2015, a diretoria da ANEL manteve a decisão de 2007, que negou o pleito da Eletronorte relativo ao enquadramento de investimentos realizados pela empresa na subrogação da CCC, e informou, por força da determinação judicial referente à ação citada, os valores apurados pelas superintendências da ANEL, que deveriam ser limitados a 75% do investimento apurado, conforme a última coluna das tabelas 1, que é investimento de transmissão e distribuição, e da tabela 2, investimento de geração a seguir apresentados. E, em 26 de novembro de 2015, a Eletronorte interpôs pedido de reconsideração contra o despacho nº 3663, de 2015, no qual solicitou corrigir o material a respeito do objeto do despacho nº 2410, de 2007, que, em verdade, indeferira pedido de invalidação de norma da ANEL, e não pedido de enquadramento do regime da CCC. Suprimido o despacho item 1, tendo em vista que a pretendida manutenção de decisão contida no despacho 2410, de 31 de julho de 2007, afronta diretamente a decisão judicial antecipatória, que determinou o processamento dos pedidos de enquadramento formulados pela Eletronorte, sem as limitações declaradas ilegais pelo Poder Judiciário. Promover integralmente as providências contidas na sentença, cujos efeitos foram antecipados, quais sejam, observar o afastamento das restrições declaradas ilegais pela sentença, verificar se os investimentos contidos nos pedidos de enquadramento preenchem os requisitos para o deferimento do benefício, apurar o valor dos benefícios, apreciar os pedidos de enquadramento e preencher os requisitos de feri-los, e, em consequência, autorizar o pagamento do benefício. E também incluir, na tabela referida ao item 2, a avaliação de custos referentes ao suprimento de Cametá e Tramoeste. Assim, na 48ª Sessão de Sorteio Público Ordinária de 2015, realizada em 7 de dezembro, o processo foi distribuído a essa relatoria, e por meio do memorando de 14 de março de 2016, essa relatoria solicitou à SRG analisar os argumentos da Eletronorte. A SRG, pela nota técnica 57, de 2 de julho de 2017, examinou o pedido de reconsideração e recomendou à diretoria manter integralmente os termos do despacho 3.663, de 2015, ao relatório. Procuradoria. Bom, a Procuradoria não emitiu o parecer sobre o pedido de reconsideração, mas como tem, nesse pedido de reconsideração, uma alegação de descumprimento de decisão judicial, o que cabe esclarecer aqui agora é que, por meio do parecer de força executória 207, de 2013, que foi depois corroborado pela nota informativa no 026, de 2015, o que a Procuradoria, interpretando a decisão judicial, que antecipou os efeitos da tutela, disse, é que a decisão que favorece a Eletronorte não determina o pagamento do benefício, o que ela determina apenas é o processamento do pedido. Então, o fato de a ANEL não processar o pedido, mas não pagar, não significa que está havendo descumprimento da decisão judicial. Então, apenas para que fique claro aqui no julgamento desse processo, o entendimento que foi da SRG ao ver da Procuradoria está correto. O que a decisão, a sentença, a garante da Eletronorte, é apenas o processamento do pedido e não o pagamento do benefício. Então, o recurso é tempestivo. E quanto ao mérito do pedido de reconsideração, a Eletronorte solicitou, respectivamente, corrigir o erro material a respeito do objeto do despacho 2410, lá de 2007, que, em verdade, indeferira o pedido de validação de normas da ANEL e não o pedido de enquadramento no regime da CCC. E suprimir do despacho o item 1, alegando que a manutenção da decisão contida no despacho de 2007, afronta diretamente decisão judicial. No despacho 2410, a diretoria da ANEL decidiu conhecer e negar provimento por ausência de legalidade ao pedido de validação apresentado pela Eletronorte. E, a esse respeito, a Resolução nº 784, de 24 de dezembro de 2002, dispôs o seguinte, que estabelecer nos termos dessa resolução as condições e os prazos para a subrogação dos benefícios da CCC em favor de titulares de concessão ou autorização, que venham implantar empreendimentos para geração, transmissão e distribuição de energia elétrica em sistemas elétricos isolados e que permitam a substituição total ou parcial de geração termoelétrica que utilize derivados de petróleo ou atendimento a novas cargas devido à expansão do mercado, reduzindo o despêndio atual ou futuro de CCC. No parágrafo único, os empreendimentos a que se refere o CAPT são aqueles que entrarem em operação comercial em data posterior à publicação da Lei nº 10.438, de 2002. Então, desse modo, o pedido de validação interposto pela Eletronorte no processo citado questionava os dispositivos que constituíam impeditivos para enquadrar os empreendimentos da Eletronorte na subrogação da CCC, haja vista que entraram em operação comercial em data anterior à publicação da Resolução nº 10.438, novo marco legal que ensejaram a publicação da Resolução nº 7.84, de 2002. E, por essa razão, a SRG concluiu com o que se concorda que não houve infringência à decisão judicial, uma vez que houve o processamento dos pedidos da Eletronorte, pelo menos os que a ANEL não excluiu, por serem empreendimentos da rede básica. E quanto ao pedido da Eletronorte solicitou a ANEL promover integralmente providências contidas na sentença, cujos efeitos foram antecipados, quais sejam os que estão citados. Sobre esse pleito, a SRG assinalou que a decisão da diretoria atender a manifestação da Procuradoria Federal, no parecer de fosse executar, diz octório 207, de 2013, cujo excerto se transcreve a seguir. Ou seja, assim, em cumprimento à mencionada decisão judicial, recomenda-se que a área técnica dê imediato segmento ao processamento dos pedidos de subrogação, objetos da ação. Além disso, a Procuradoria Federal também emitiu nota informativa na qual esclareceu que as decisões até a UDI prolatada não determinaram o pagamento do benefício da CCC, mas tão somente o processamento dos correspondentes pedidos, sem as restrições reconhecidas pelo magistrado de primeiro grau. E que o recurso de apelação foi distribuído ao Desembargador Federal, João Batista Moreira, estando os autos conclusos para relatório e voto desde julho de 2013. E que o recurso de agravo de instrumento distribuído ao mesmo desembargador também se encontra pendente de julgamento desde maio de 2013. Portanto, a decisão do ANEL apenas processou os pedidos conforme a orientação da Procuradoria Federal. O pagamento dos benefícios foi condicionado ao trânsito em julgado da sentença, de modo a garantir que não houvesse reversão da decisão posterior ao pagamento desses benefícios. Referentemente ao item 4, que é do pedido de reconsideração, que solicitou incluir na tabela referida o item 2, a avaliação dos custos referentes ao suprimento de cametá e tramoeste. A esse respeito, a SRG esclareceu que, no memorando de 9 de julho de 2013, a SRT informara que os empreendimentos em plantação do tramoeste do Pará, com atendimento aos municípios de Altamira e Rurópolis, e suprimento a cametá no estado do Pará, compunha a rede básica do sistema interligado nacional, como estabelecido na resolução 166 de maio de 2000. Acrescentou que essas instalações integravam ainda o contrato de concessão 58-2001, celebrado entre a União e a Eletronorte, e tiveram as receitas anuais definidas pela resolução 167 de 31 de maio de 2000, sendo, pois, remuneradas pela arrecadação da tarifa de uso do sistema de transmissão pagas por todos os usuários do SIN desde 2000. Ademais, destacou nos termos da Lei nº 12.783, de 2013, que o contrato de concessão 58-2001 fora prorrogado, e que, uma vez que as instalações de transmissão integravam esse contrato, elas seriam indenizadas, e o quadro 1 informa as instalações listadas no memorando 226, de 2013. E, segundo o observado pela SRG, não se discute a relevância desses empreendimentos para o atendimento às regiões do Estado do Pará. Ocorre que não se pode permitir a ocorrência de cumulatividade da percepção do benefício da subrogação da CCC e a remuneração desses mesmos investimentos via RAP. Ou seja, tais obras não podem ser duplamente remuneradas, razão pela qual não foram processadas pela NEL os custos referentes a esses empreendimentos. Ao determinar o processamento do pedido da Eletronorte, o juiz ordenou que a NEL analisasse e acolhesse ou não esses pedidos dentro do seu limite de competência. Pelas razões expostas, entende-se que as obras pertencentes às redes básicas para o receber RAP não devem ser consideradas, não ser duplamente remuneradas. E, por essa razão, conclui-se, então, em concordância com a SRG, que não deve prosperar o pedido de reconsideração interposto pela Eletronorte em face do despacho 3.663 de 2015. Com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo 48.500.00.6202.2012.01, voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Eletronorte em face ao despacho 3.663 de 2015, que manteve a decisão do despacho 24.10 de 2007, deu outras providências e numérito de legais e provimento. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretora decidiu por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Eletronorte em face do despacho 3.663 de 2015, que manteve a decisão do despacho 2.410 de 2007, deu outras providências e numérito de negais e provimento. Esse era o último item. Então, sendo esse o último item da pauta, declaro encerrada essa 23ª reunião público-ordinada da diretoria. Uma boa tarde a todos. tchau. 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 Obrigado.